Nós vamos conhecer em tempo real como é que funciona o processador de áudio E nós vamos falar também qual que é a diferença que existe entre você utilizar um crossover E utilizar o crossover que existe dentro do processador de áudio também Mas vamos lá, vamos conhecer esse processador né Leandro? Então como é que funciona isso aqui Uma vez que você alimentou o processador de áudio Ele vai aparecer essa mensagem Pro 2.6s Por que Pro 2.6s? Pro é a abreviação de processador 2 porque ele tem duas entradas 6 porque ele tem seis saídas E o S porque nos possibilita também trabalhar em estéreo Então essa é a grande sacada do nome Então Pro 2.6s por isso, por esse motivo E como é que funciona então esse processador? Se simplesmente eu pegar o encoder dele e começar a girar O que eu tenho aqui é um controle master Onde eu consigo fazer a atenuação de tudo que está entrando no sistema de som Através de um player ou de qualquer outra fonte de sinal Eu vou deixar ele em zero novamente Esse aqui ele só faz uma atenuação Ele não tem um ganho positivo E como é que faz para poder ele voltar ao estágio inicial? Basta eu deixar ele sozinho durante 5 segundos e ele vai voltar Ok, voltou Eu gostaria de apresentar também as teclas rápidas São os atalhos para que a gente possa ajustar os níveis de saída Essas teclas aqui, elas tem duas funções Se eu segurar apertado, ela vai acionar ou vai desacionar a via É o famoso mute, né? É o famoso mute, né? E se eu der um toque rápido na tecla Ela vai diretamente para eu poder ajustar o nível de saída Da tecla que eu selecionei No caso aqui foi selecionada a tecla 1, da via 1 Se eu mudar para a via 2, ele vai mudar E assim por diante É simplesmente um atalho para você poder ajustar rapidamente O nível de saída dessa via e fazer um equilíbrio Gerar aquele equilíbrio onde eu quero ajustar grave, médio e agudo E deixar em uma região mais plana, tá? É, no encoder a gente atua no geral, né? Consegue atenuar no geral E depois ali na tecla rápida A gente consegue ajustar também Dar ganho ou atenuar O volume individual para cada via, né? Exato, né? E se eu quiser voltar, se eu quiser sair dessa tecla É fácil Basta eu pressionar o encoder Ele vai voltar na posição inicial